Divertidamente 2 está pra sair, mas eu já assisti, vou falar pra vocês o que eu achei aqui, ok? Sem spoiler, fica tranquilo, será que está melhor ou pelo menos está tão bom quanto o primeiro filme? Vamos descobrir agora Ei Neste trânsito... Galera, Divertidamente 2 está chegando, vai chegar na voadora, em breve vocês vão poder assistir Eu já assisti o filme, vou falar pra vocês agora tudo o que eu achei sobre esse filme, minha opinião sincera E como no momento que eu estou gravando esse vídeo, o filme ainda não estreou nos cinemas no Brasil Divertidamente 2 a não ser nos cinemas, ok? Então eu vou falar pra vocês, vou fazer esse vídeo aqui sem spoiler, fica tranquilo Eu estou ficando fera em não dar spoiler, estou aprendendo, vocês estão me chamando atenção, né? Então bora lá, depois que vocês se inscreverem no canal, o que vocês acharam do 1? Vocês curtiram? O que vocês estão achando das novas animações todas? O que vocês estão achando dessa leve de... Eu estou ficando filosófico demais, né? Beleza, vamos lá Bom, pra começo de começo, é bom você ter assistido o primeiro filme Pode parecer óbvio aqui, né? Mas tem sequência que não necessariamente torna obrigatório ver o primeiro filme pra entender Esse filme até que tem uma história isolada ali, né? A aventura em si não tem muita ligação com o filme anterior Mas é importante sim ver o primeiro filme, principalmente pra você conhecer os personagens da história anterior, sabe? Criar aquele... criar aquele apreço pelos personagens, acho que vai ser legal Que aí sim você consegue ver a evolução deles na sequência, então faz um significado É legal você assistir o primeiro filme Isso no primeiro filme, a gente viu a Riley na infância, agora ela chegou na pré-adolescência Ou seja, os sentimentos começam a ficar meio complicados, meio exagerados Adolescência, vocês estão assim também, jovem manselho, fica lá no quarto Tipo, né porra, bicho do mato, não sai, né? Seus pais são sempre os quadradões, não manjam nada Ih, rapaz, eu sei como é que é isso, pô, vocês tem que parar com isso, hein cara Um dia vai ver como é que os filhos de vocês vão fazer a mesma coisa, vão ficar com raiva, rapaz Mas não podem fazer nada Mas é exatamente aí, nesse ponto do filme, que as coisas começam a ficar interessantes Porque com essa nova fase da vida, que muitos de vocês sabem aqui que eu estou falando Chegou os novos sentimentos, né? Vocês não estão assim também? Não sei o que eu faço, não é? Isso não é spoiler, ok? Porque já tinha sido anunciado Para! Esses novos sentimentos são o quê? Inveja, tédio, vergonha e principalmente ansiedade, rapaz Essa nova generation, né? Porra, tá complicado com ansiedade, né? Tem pra caramba E eu já falo logo de cá, né? Que ansiedade rouba a cena, esse sentimento rouba a cena O filme é quase que completamente sobre ela, sobre a ansiedade Tanto ela como personagem em si, mas também como temática mesmo no filme Ansiedade na adolescência, sabe? Ficam preocupados com coisas até banais Como, por exemplo, impressionar um coleguinha, né? Querer ser reconhecido pelos populares Isso é ansiedade E uma coisa que essa continuação faz muito bem é continuar traduzindo as emoções As lembranças, os traumas, coisas desse tipo assim pra esse contexto todo Como se dentro da gente realmente tivesse uma máquina que funcionar pra gente sentir o que a gente sente Tipo quando rola uma situação embaraçó, sabe? Daquele tipo lá que a gente automaticamente quer esquecer Com o tempo até rola da memória ser esquecida Nesse filme a memória ser esquecida é porque os sentimentos removem ela da nossa mente Colocam ela num canto lá, sabe? Que seriam as memórias reprimidas A mesma coisa acontece quando os novos sentimentos aparecem, colzinho Porque com esses novos sentimentos que são mais complexos Porque tomando licença e tal, né? Não são nada preto no branco ali como os sentimentos originais Os sentimentos antigos meio que começam a ser reprimidos E a forma que isso acontece é bem retratado aqui nesse filme, achei legal Claro que dentro da proposta da animação, lógico, né? Somos emoções reprimidas Sobre os personagens em si, da mesma forma que o primeiro filme O destaque vai todo pros próprios sentimentos da Riley A própria Riley, claro, tem o destaque dela Mas ele é mais uma ferramenta pro roteiro seguir adiante, entende? E os outros personagens humanos, como por exemplo as amigas da Riley Os pais dela, o resto da galera que aparece É basicamente a mesma coisa Tem as funções específicas assim de cada um ali Mas não passa disso, é isso O desenvolvimento de personagem está todo nos sentimentos Principalmente a alegria que volta como protagonista Rola toda uma jornada de amadurecimento na alegria, sabe? Vai com o tempo assim a gente vai percebendo que reflete na própria Riley A alegria dela vai refletindo A evolução desse sentimento reflete na Riley Mas eu não vou falar muito mais aqui não, né? Senão você já entra no campo dos spoilers Aí vocês ficam, ah, me dei spoiler, né? Mas apesar da alegria ser protagonista Os outros não ficam pra trás não E alguns até ganham mais destaque Porque no primeiro filme a dupla alegria e tristeza eram as protagonistas, né? Mas aqui agora o raiva, o medo e a nojinho ganham mais destaque, ok? Sendo bem mais ativos na aventura vão aparecer bem mais Tipo, muito mais importância Isso fora que as interações que eles têm com os novos sentimentos É bem maneiro, bem legal Dos novos sentimentos todos são interessantes Mas o destaque maior é a ansiedade, com certeza E a Inves também ganha bastante espaço aqui Mas é como eu falei, né? O filme é quase todo da ansiedade Dependendo do ponto de vista, sabe? Ela pode até ser considerada antagonista nesse filme Não sei como é que você vai ver isso aí Mas calma, eu disse antagonista e não vilã Tem mais diferença Claro que como uma animação da Pixar, né? Tem toda uma parte cômica no meio da aventura Vocês vão ver bastante palhaçada ali Várias referências, várias sacadas bem inteligentes Inclusive que deixam tudo bem engraçado Vai arrancar umas risadas da galera Arrancaram lá, né? Se tem uma coisa que Divertidamente 2 pode ser criticada Talvez seja de que apesar de toda essa nova roupagem Com a inclusão dos novos sentimentos Acho que o filme em si é bem parecido com o primeiro, né? Quando a gente analisa a estrutura narrativa Até a trilha sonora é a mesma, sabe? Não tem nenhum tema inédito Mas apesar disso, acho que é mais do mesmo que agrada e funciona É isso E o mais interessante é ver como a Pixar consegue traduzir bem Esse processo de crescimento da Riley Nesse contexto do surgimento dos novos sentimentos Porque é algo que, tipo, vem naturalmente na vida de todo mundo que chega na puberdade Você sabe, você tá passando por isso Não tem uma cacetada de sentimentos que Aflora até nos seus... Qual é o nome disso? Espinha, não é? E esse destaque na ansiedade é uma crítica social pra caramba É uma ótima crítica social Principalmente pros dias de hoje, né? Onde o molecado desde cedo lá Já fica ansioso pra ter os resultados que quer muito rápido, entende? Galera, vocês dessa geração agora Vocês querem muitas coisas rápidas Vocês são imediatistas E aí você tá falando de todo mundo? Cara, a maioria é assim Eu percebo isso Isso é visível Vocês querem os resultados todos rápidos Eu acho que é as redes sociais Deve ser, né? Então, porra Isso é ansiedade É ansiedade A internet tem tido esse lado negativo nas novas gerações Pode ver Mas ao mesmo tempo isso conversa bem com a galera de todas as idades Principalmente na hora de brincar com elementos Como por exemplo nostalgia, né? Até mesmo lembranças reprimidas Eu acho que no final Divertidamente 2 vale muito a pena Pra quem já curtiu o primeiro filme Se você por acaso não gostou tanto assim Ou simplesmente odiou Divertidamente 1 Nem vê, né? Porque a experiência é praticamente a mesma coisa O filme não inova, é o que eu falei, né? Só traz assim um novo capítulo pra essa franquia Que apesar de não trazer muitas novidades Traz até mais do mesmo em alguns aspectos Agrada porque também não diminui o nível Nem traz nada extremamente inferior ao filme original Eu indico assistir? Indico bastante Eu gostei do primeiro Gostei do segundo igual Tipo igual Pode assistir É exatamente o meu Benedito Curtiu o filme 1? Comenta aqui embaixo O que você está achando das novas animações? Pixar, Disney, essas coisas todas, vai Comenta aqui embaixo Toca aqui E não sai sem a sua inscrição É muito importante Inscrição com sininho O sininho está ativo? Então manda ver Ativa agora Tamo junto sempre Esse é o pacote completo Obrigado galera Fui! Tchau